Mas o Santo, hoje aposentado, parou, o que falar aí, treta campeão mundial, o que falar desse título, é pra pouco o que tem, né? É um prazer estar batendo papo com você, Alecardo, nessa passagem novamente pro Guarapuava, né? Já tô aqui, já, minha esposa tá aqui, todo mundo sabe, já tô 24 anos com ela, né? Então eu já conheço bem a cidade, tem muita amizade aqui, e eu fico feliz de estar novamente aqui, bater um papo com você sobre futebol, né? E dou aqui pra tirar as dúvidas que você quiser. Beleza, mais, então, começando desde o começo, como que foi o início da carreira, como iniciou no futebol brasileiro? É, eu sou de São Paulo, capital, né? Eu comecei no Juvenil de São Paulo, em 85, no caso, fiquei um ano inteiro lá no Juvenil, Aí, em 86, eu fui para o Novo Horizonte, que é o interior de São Paulo, 500 quilômetros da capital. E ali, graças a Deus, foi maravilhoso, né? Foram praticamente três anos, assim, três anos e meio que eu fiquei lá em Novo Horizonte. E foi, assim, desde a base, já consegui destaque até nacional, já, né? Eu joguei duas taças de São Paulo, na época era a taça de São Paulo, agora é Copinha, né? Que fala. Mas, assim, as duas taças que eu participei pelo Novo Horizonte, foi o maior zagueiro escolhido naquela época. E já, quando eu voltei, joguei a segunda taça de São Paulo, em 89, eu já voltei para o Novo Horizonte, já disputando o Campeonato Paulista, capitão com 19 anos, o Campeonato Paulista. Dali, comecei a destacar, né? Aí, em 90, fizemos aquela final histórica, caipira, primeira vez que os dois times inteiros jogaram a decisão do Campeonato Paulista. Imagina, em 90 ainda, que não tinham grandes craques de atividade nos clubes grandes. E, dali, comecei já, pelo Novo Horizonte, não sei convocado para a Seleção Brasileira, né? Eu fui em 90, o Falcão assumiu a Seleção Brasileira em 90, logo depois da Copa do Mundo em 90, que era Lazzarone, aí o Brasil voltou mais cedo, o Falcão assumiu e me convocou para o primeiro amistoso que foi lá na Espanha, contra a Espanha, né? E, dali, não saí mais, né? Dali, já fui me transferindo de clube, mas sempre na Seleção Brasileira. Eu joguei dois anos no Inter, aí, em 92, fui para o Botafogo do Rio. No meio do ano, fui vendido para o Bordeaux da França, então, eu joguei dois anos lá e fui para a Copa do Mundo como jogador do Bordeaux. Aí, acabou a Copa do Mundo, né? Consegui ter um destaque grande na Copa, fui eleito pela FIFA, o melhor zagueiro da Copa de 94. E, dali, já fui vendido para a Itália. Logo, dez dias depois da Copa de 94, fui para a Itália, para a Fiorentina. Joguei no italiano e já fui vendido de novo para o Ajax, que era o melhor time do mundo na época, né? Eu sou um campeão europeu, eu sou do Milan, campeão mundial sendo do Grêmio, em 95. E aí, fiquei ali dois anos e pouco, dois anos e meio, e o São Paulo me comprou, né? O São Paulo me comprou em 97, eu vim para o São Paulo e fiquei de 97 a 2000. Em 2000, eu fui para o Santos e, dali, comecei a rodar. Eu fui para a China, joguei no Chonoluneng, onde jogou o Tardelli, o Cuca foi treinador. Os últimos brasileiros que jogaram lá são o Guedes, que está no Corinthians, e o Gil, o zagueiro. E voltei para o Brasil e joguei o último Rio São Paulo que teve, pelo Eti de onde aí, que era Parmalat. Foi uma atração no Rio São Paulo, nesse último Rio São Paulo que teve, né? E aí, eu voltei, aí fui para o Catar, onde vai ser a Copa do Mundo agora, né? Eu joguei no Catar também, fiquei um ano, um campeonato lá só, e voltei para o Brasil e encerrei no Campeonato Paulista, na Portuguesa Santista, em 2004. Aí, encerrei minha carreira, eu rezei no Bonara que eu morreu, desde 95 eu já estou lá, e cuidando dos meus negócios, sou empresário na cidade. E sempre vim para cá, para Guarapuava também, matar a salada dos amigos aí. Mas, se falar da Seleção Brasileira, honra de vestir a amarelinha e ser campeão do mundo. É, com certeza, né, cara? O sonho de todo atleta de futebol, no caso no Brasil, né, é jogar na Seleção Brasileira, é referência até mundial, né? Então, eu, assim, eu até comento que em Copas anteriores, na minha infância, né, eu lembro que em 82, o Brasil saiu mais cedo, perdeu para a Itália, né? E eu lembro que eu sentei no meio fio lá depois do jogo e chorava, com um bebezinho no meio fio na frente de casa, né? O Brasil chorou também, porque o Brasil, a Seleção era maravilhosa, tinha uma Seleção maravilhosa. Mas, aí, assim, eu nunca imaginava que um dia eu ia jogar uma Copa do Mundo, a primeira que eu jogasse ia ser campeão do mundo, né? Para mim foi uma coisa maravilhosa. E até porque o Brasil estava 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, eu não imaginava que ia jogar e quebrar esse jejum, né? E uma coisa legal também, eu gosto de citar, que é o seguinte, o Brasil, em todas as Copas do Mundo, historicamente, sempre teve destaque em jogadores do meio para frente. Nunca na zaga para trás, bem pouco. E em 94, o destaque foi igual, né? A zaga e o ataque, no caso. Foi legal, até hoje as pessoas comentam. Até hoje a defesa é menos vazada em Copa do Mundo, né? Isso é legal. Então, para mim, assim, infelizmente, eu fui convocado para 98, mas tive a lesão no final do Paulistão, né? Não consegui, fui cortado até, foi o Romário que também teve a lesão, mas fui cortado. Mas, assim, uma Copa que eu joguei, já que eu consegui quebrar esse jejum aí, meu nome está marcado eternamente, né? E é legal, assim, botando o assunto, que as pessoas comentam isso aí, né? Todo mundo comenta. Não, pô, a defesa foi demais, pô, vocês foram demais, eu gostei da ideia ali, principalmente na zaga. E foi um destaque grande que as pessoas não esquecem jamais, né? Isso é legal. Podemos falar que 94 foi a seleção escolhida a dedo, né? A melhor seleção, né? Romário, Bebetta, Dunga, era só... Não tinha um exemplo, não tinha onde errar, né? Não, não tinha, né? O Romário está numa fase maravilhosa, o Romário tem aquela fama que não gosta de treinar, mas, assim, desde a preparação em Teresópolis, o Romário era um destaque nos treinos físicos. O Romário, ele puxava a fila em treino físico, a gente nem tocava na bola, entra no físico, e o Romário puxava a fila. Então, isso aí surtiu efeito na hora dos jogos. Ele tinha um preparo muito bom, né? E o Bebeto também, pensa no comentário, um grande atacante. Os dois sempre foram destaque na seleção brasileira. E o preparo nosso era demais. Foi o melhor preparo físico da Copa do Mundo era o nosso, tanto é que os jogos eram meio-dia. A FIFA, para poder conciliar os horários do mundo, colocou os horários dos nossos jogos no meio-dia, com calor imenso. E aí, mesmo assim, nós conseguimos manter um ritmo forte em todos os jogos, e as equipes também sentiram, as adversárias sentiram o nosso ritmo. Mas, senhor, e agora falando sobre o futebol brasileiro, ano de 2022, ano de Copa, a expectativa tua para a Copa desse ano? O que você fala? Eu acho, particularmente, que o Brasil é um favorito esse ano, né? Eu acho, sim, porque a todas as seleções que vão estar na Copa do Mundo, se você for parar para pensar, não tem ninguém que está bem. Ninguém está bem. A própria França, que foi campeã, está mal, tem pedido de jogos para as seleções pequenas. E, assim, uma coisa que mais me anima é o seguinte, né? O Neymar, eu sempre peguei no pé dele, assim, desde esse tempo todo que ele teve na seleção brasileira, eu sempre comentei que o Neymar nunca ajudou a seleção brasileira. Sempre deixou o Brasil na mão, em Copa do Mundo, Copa América, nunca ajudou a seleção. E o povo não entende isso aí, né? A gente que é jogador, a gente sabe, dentro da Copa do Mundo, ele nunca ajudou, nem Copa América. Por quê? Porque ficava individualismo, só o Neymar tem que resolver, dar a bola para o Neymar para ele resolver. Se não é assim que funciona, em 94, era um grupo, era um time que conquistou o Mundial. Então, o Neymar tinha que acabar com essa história do Neymar, toca para ele que ele resolve. Se não é assim que funciona. Eu estou confiando nesse ano, por quê? Porque o Neymar mudou de... Eu brinco assim que ele mudou de profissão. Agora ele está garçom. Entendeu? Se vocês acompanham o jogo do Partido de Germão, ele está deixando... praticamente deixou os outros na cara do gol, na seleção brasileira. Ele está deixando os outros em condição de fazer o gol. Isso é legal, porque o nosso ataque está muito bem, os nossos atacantes são muito bons. Então, o Brasil, eu acredito que agora é favorito por isso. O Neymar agora está trabalhando com o grupo, com o time. Entendeu? E isso me deixa bastante confiante para o Brasil ir bem na Copa do Mundo. Eu tenho certeza que vai esse ano. Mas, falar também daquela final de 98, São Paulo e Corinthians. Ah, é um final importante. O Campeonato Paulista sempre teve muitas decisões, mas é que lá marcou bastante. O próprio torcedor São Paulino, foi um jogo que o Rai praticamente... só jogou um jogo, dois jogos na final, aliás. Ele chegou da França, já só para jogar as finais. E ele sempre deu sorte contra o Corinthians, né? No primeiro jogo ele fez um gol, no começo do jogo. E foi um jogo que marcou, porque ali o Denílson foi vendido para o Betis. Foi uma safra muito boa. Quando eu cheguei em São Paulo em 97, eu apresentei junto com o Silas. Ele também chegou da Argentina. E era só moleque. O São Paulo contratou para poder balancear com experiência. Eu, o Silas... Tinha um capitão também que veio da Portuguesa, o próprio Galo, o Rolante, para poder dar uma qualidade, porque era muito moleque, né? Denílson, Edmilson, o Fabio Aurela, até a esquerda, o Serginho também, que jogou no Milan. Tinha o Dodô, o França. É uma qualidade incrível. Só que sem jogador experiente para dar um suporte, eles não iam em lugar nenhum. e a gente realmente montou um time forte ali e foi uma final maravilhosa, né? O Corinthians era um time massa. Tanto é que logo depois, o Brasileiros foi o campeão brasileiro. Entendeu? E aí o nosso time conseguiu conquistar esse título em segundo time maravilhoso que tinha o Corinthians, né? Então, isso deu um mérito maior pela conquista. Mas tem uma mensagem agora para esses jovens, até que estão chegando aí no futebol brasileiro. É, então. Eu tive no ano passado, né? Estive trabalhando no Santos. Eu era coordenador do futebol profissional lá e nós fomos vice-campeão da Libertadores, né? Na época o Kuka era treinador nosso lá. E eu estava sempre conversando com a base, né? Com a molecada da base lá. E é assim, a mentalidade mudou bastante, né, cara? As crianças, a revelação, o jeito de revelar mudou bastante. A gente, eu sempre comento assim, que antigamente a Várzea era um celeiro de craque. Principalmente em São Paulo, tinha grandes campeonatos na Várzea que revelavam muitos craques. Os craques só iam para o clube para trabalhar a parte técnica, a parte física, mas a parte de qualidade já vinha da Várzea. E isso aí acabou. Isso aí atrapalhou muito o nosso futebol. Então eu digo o seguinte, os jovens que querem ser jogador tem que pagar o preço, tem que saber. Eles não pagam muito o preço hoje em dia, porque os jovens com 15, 16 anos já tem uma multa decisória de 100 milhões, 120. Ele acha que já é o craque. Não é. Ele não sabe nem se ele vai dar certo. A gente não sabe se vai dar certo o profissional com essa idade. Então tem que ter o pé no chão. Entendeu? Eles... Realmente é um pouquinho de arrogância. Eu percebi dentro do clube isso aí. Os jovens não... Acho que você não pode chamar a atenção deles mais. Isso aí é normal dentro do futebol. Você tem que pegar no pé do palito de poder e dar certo no futuro. Então mantenha a humildade. Ser humilde bastante que lá na frente o resultado vai vir.